O que abre e o que fecha na semana do final de semana prolongado, a guia do 15 de novembro? Tudo praticamente fechado na próxima segunda. O que vai funcionar? A coleta de lixo comum será normal aqui em Oswaldo Cruz, segunda-feira em toda a cidade. Coleta seletiva vai acontecer no setor reservado às segundas-feiras, também normalmente, neste 15 de novembro. E na área da saúde, apenas a farmácia municipal vai ter plantão das sete da manhã ao meio-dia, na segunda-feira. Todos os demais setores, sejam públicos ou privados, estarão fechados, feriado nacional da Proclamação da República, na segunda. O plantão de ambulâncias e o pronto-socorro da Santa Casa, por serem serviços essenciais, estão abertos todos os dias, os demais fechados. Postos de combustíveis, padarias, quitandas e açougues, tem funcionamento facultativo e também as farmácias. Supermercados estarão fechados, assim como o comércio varejista, também na próxima segunda-feira.